Essa poltrona aqui é confortável, hein, irmão? Primeira lembrança marcante de futebol foi em 58, foi o Zagallo. Essa é a minha quinta seleção, me parece, né? Eu nunca pensei em ser técnico de futebol. Meu sonho era ser preparador físico. Todo o trabalho de estruturação, de planejamento, atacante isolado é uma tendência mundial hoje. Velocidade, bola alta. A matéria-prima do jogador de futebol é a qualidade técnica. Pelé e Maradona, fui atrás. Era o meu sonho e corri atrás. Com respeito aos jovens jornalistas, não é pergunta que se passa a um treinador, né? Time ideal, Ramon.